TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day 2019 e o nosso papo agora é com o Marcos Antônio da Claro. E o Marcos Antônio tem um desafio muito grande. Ele tem um papel hoje de trabalhar uma metodologia chamada de CRO. E o Marcos vai estar contando um pouquinho pra gente tudo isso, né? Bom, primeiro, prazer estar falando com vocês do Digitalks. Acho que parceria de longa data, há alguns anos já. Felicidade de estar falando sobre CRO. É um negócio que eu sempre gostei muito desde que eu comecei a trabalhar com o digital. Igual você falou, é uma metodologia, então a estrutura do time que a gente tem hoje lá, eu até brinco que é meio que um inception, sabe? Que a gente tem que ter CRO em todos os squads hoje, dos nossos times no departamento lá de presença digital. Justamente porque CRO, pra quem não conhece, significa Conversion Rate Optimization. Traduzindo pro português, otimização contínua de conversão. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você tem um QPI a ser acompanhado, a metodologia de CRO, ela faz com que você olhe dia a dia e entenda o que você pode melhorar sempre. Então, a partir disso, a gente tem algumas frentes a serem trabalhadas. Eu acho que talvez uma das que eu mais gosto é a possibilidade de você trabalhar com teste A, B e multivariado. Muito bom. Então, ouvir do próprio cliente com dados e com embasamento estatístico o que vai te dar resultado. Se é um botão vermelho, um botão verde, um botão comprar agora ou simplesmente um botão próximo passo, continuar. Faz a diferença? Vamos falar logo pro pessoal disso. Por incrível que pareça, faz. Já aconteceu de testes, que eu trabalhei ao longo dos anos, de a gente mudar uma imagem ou simplesmente mudar o que está escrito no botão, te trazer mais do que 10% a mais de resultado. Então, não é brincadeira não. Quanto tempo dura um período de teste? Vamos lá. Por boa prática, é óbvio que tudo depende da massa de dados. Então, quanto maior o volume da audiência que você seleciona pro teste, mais rápido vai ser o embasamento estatístico. Então, geralmente, eu gosto de dizer que o teste deve rodar por pelo menos duas semanas. São raros os casos em que o resultado estatístico de encontrar um líder, uma variante vencedora, aconteceu em menos tempo do que isso. Mas eu já vi acontecer, óbvio, em 3, 4 dias a gente já tem um vencedor, assim como passou 45 dias e a gente ainda não teve um vencedor. Aí, esse acompanhamento é, muitas vezes, a própria ferramenta vai falar, cara, não tem um vencedor aqui. Essa hipótese, às vezes você tem uma variação ou outra da original pra variante, mas nem sempre ela pode ser considerada vencedora. Perfeito. Aí, obviamente, você tem uma análise em cima disso pra entender por que que uma ou outra não venceu o teste, vamos dizer assim. E aí, de novo, oportunidade de melhoria contínua. Então, qual é o próximo teste que a gente vai fazer a partir disso? Aí, a brincadeira fica muito bacana porque é viciante, né? Você conseguir comprovar com dados as melhorias que você vai fazendo em plataforma. Muito bom, muito bom. Você fala um pouquinho da multidisciplinaridade. Eu acho que, querendo ou não, isso todos os executivos hoje precisam vir a ter, né? Aprofunda um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que, com o CRO, jogando como método dentro dos squads, de times e de salas de guerra, muitas vezes de mídia, o legal é que, pelo método, ele acaba se tornando um movimentador, um catalisador de mudanças, vamos dizer assim. Porque, baseado nas hipóteses que você está testando, que você está validando, que você está ouvindo o cliente, você vai trazer gente do comercial, você vai trazer gente de mídia, você vai trazer gente de produto. Obviamente, porque todo mundo vai querer ouvir e vai querer entender o que está acontecendo. Então, isso acaba sendo muito bacana porque todo mundo gosta de CRO, uma vez que entende o potencial disso, quer participar, quer estar junto. Então, acaba sendo muito bacana que aí a gente envolve sempre outras áreas e aí, obviamente, você tem, você ganha poder de mudança dentro da companhia, quando você ganha patrocínio de todo mundo, obviamente. Sem dúvida nenhuma, né? Começam a te ouvir melhor sobre isso. Você falou um pouquinho de áreas. O CRO, ele fica dentro de qual área? Ele atua junto, você falou muito, com várias áreas, mas quando ele entra para a empresa, ele é um trabalho sozinho? Ele é um trabalho que vai para o marketing? Ele é um trabalho que vai para a área de TI? Como que funciona essa... Quem quer começar a ter um especialista, por exemplo, nesse assunto? Eu acho que depende. Eu acho que você pode ter uma frente de ceia começando com marketing, mídia de performance para dashboards, análise de campanha, entendimento no detalhe do que está dando certo ou não está, numa pegada muito de sala de guerra, assim como você pode começar dentro de uma squad, mais TI ali, desenvolvimento de produto e plataforma, com testes AB visando, obviamente, a evolução da taxa de conversão ou uma redução da taxa de abandono. Então, eu diria que CRO não é necessariamente algo que está dentro do marketing ou de TI. Ele é um chapter, vamos dizer assim, onde ele é cross. E todas as áreas vão usufruir do método. Perfeito. Legal. Falamos também das questões um pouquinho das tomadas de decisão. Nesse processo você consegue ter muito mais dados para tomadas de decisão. Isso fica muito na mão do CRO, fica muito na mão do marketing. Como vocês integram esse processo de tomada de decisão dentro da empresa? É um trabalho conjunto, tá? O CRO, ele é movimentador, de colocar o dado no amplificador, vamos dizer assim, e falar justamente para todas essas áreas o que está trazendo resultado, o que não está, já com o direcionamento de possibilidade de mudança. Então, ouvindo o cliente, o que pode melhorar? E aí, a decisão não é do CRO, nem do marketing, nem do time de produtos. Ela acaba sendo uma decisão tomada em conjunto. Então, como método que a gente faz, muito pensando em metodologia ágil, cerimônias, a gente tem uma cerimônia semanal, onde todos esses times nessa multidisciplinaridade se juntam e a gente passa por todos os testes, todas as análises de mídia, a análise do funil de conversão para gerar hipótese e, com todo mundo junto, a gente bate o martelo e fala legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente tem um backlog semanal e super dinâmico de para onde a gente vai, que caminho a gente está seguindo e, obviamente, acompanhando com dados, com métricas, o que está trazendo de resultado. Bacana, muito bom. Fica a dica, viu, gente? Olha só, estou dando altas dicas aqui. Quero complementar rapidamente. Esse processo todo, ele ajuda, provavelmente, na jornada do usuário, vocês conseguem entender muito mais isso. E vocês estão no mercado de telecomunicações. O mercado de telecomunicações é muito concorrido, né? A gente tem ali uma commodity muito grande e um serviço que muitas pessoas acabam que ficam olhando para um e para o outro para ver o que consegue de melhor trabalhar nesse processo. Quando a gente fala de tudo isso, nesse share, de como conquistar todo esse novo cliente ou de como manter ele dentro da carteira, como que vocês enxergam esse desafio para vocês hoje? É um grande desafio e eu diria que ele não é nem um desafio do mercado de telecom. É um desafio do mercado em geral, né? Eu acho que, independente de ser telecomunicações ou não, o próprio e-commerce como um todo, a gente vê uma briga muito grande, briga no bom sentido, óbvio, de como fidelizar o cliente, né? Fazer com que o cliente entenda que ele pode voltar no mesmo site e comprar, muitas vezes, diferentes produtos, diferentes categorias e tudo mais. No caso de telecom, especificamente falando, eu acho que a gente tem uma quebra de paradigma que a gente, não só nós lá, mas nossos concorrentes também, eu acho que o mercado de telecom como um todo que está conseguindo quebrar, que é justamente essa pegada da transformação digital, de fazer o canal do digital ser muito importante para a tomada de decisão. Então, independente do cliente fechar o serviço, contratar, fazer uma migração e tudo mais no site, o próprio site acaba sendo importantíssimo para ele entender o seu diferencial perante os concorrentes, para ele tomar a decisão e, indo numa loja, ligando ou comprando no próprio site, contratando o serviço no próprio site, vai de maneira muito mais fluida, muito mais dinâmica e o cliente, por si só, acaba pesquisando, googando, indo por meio de campanhas, entrando em contato conosco, não necessariamente de uma maneira que a gente vai fazer um ativo com ele. Então, o site fornecer conteúdo rico e relevante para que ele tome a decisão. E a ICRO entra muito como método nisso para mostrar que esse cliente pode e deve contratar online com uma experiência tão boa, se não melhor, do que a experiência que esse cara vai ter em outros canais, sabe? Eu acho que esse é o desafio, é o charme da coisa. O charme da coisa. Muito bom, muito bom. Para finalizar, estou perguntando para todo mundo aqui, quero saber um pouquinho de cada um, a visão de cada um sobre tendências, você no seu dia a dia já deve estar olhando muito para tudo isso, estão no mercado de tecnologia, então isso acaba que a transformação digital, ela já traz esse mindset um pouco mais estruturado para a cultura da empresa. O que você visualiza que vai ser a grande tendência para esse mercado? O que você acha que vai ser disruptivo para esse mercado? e que vocês já estão tentando olhar ou estão se precavendo para ações futuras? Bom, vamos lá. Ótima pergunta. Ah, te coloquei no pique sem sair. Bom, eu acho que você não consegue trabalhar sem trabalhar com dashboards. E a partir do momento que você tem dashboards, você vai buscar a integração com bases e bancos de dados diferentes e informações que são essenciais para a tomada de decisão. A partir do momento que você conecta isso automaticamente, faz um cross de tudo, bate no liquidificador para te trazer o dado pronto e automatizado, eu diria que isso ainda é tendência, mas o mercado já está olhando com outros olhos e junto com isso, não posso deixar de citar o machine learning. Ou seja, a gente vai olhar os dados e entender o que a máquina está indicando para a gente fazer e querendo ou não, pegando o gancho do que o Obama falou hoje de manhã, por que não, a gente usar a nossa criatividade e a nossa interpretação do que a máquina está falando para fazer cada vez melhor. Então, eu acho que a máquina e o machine learning é o ponto de partida para a gente colocar em prática a nossa criatividade pescando novas hipóteses e oportunidades de melhoria contínua. Muito bom! Marco, eu ficaria aqui com você a tarde toda conversando, querendo saber sobre essas questões, porque eu adoro essa ideia e adoro testes de AB, análises de mídia, mas agradeço muito a sua participação, espero que o Digitox esteja sempre na sua vida, e conte com a gente sempre que precisar. Eu que agradeço, um abraço!